Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui dia 17 de fevereiro de 2022 e hoje eu estou aqui para trazer duas boas notícias. A primeira é que graças ao Senhor Jesus eu estou aqui para receber a minha alta juntamente com o meu esposo. Pela segunda vez nós pegamos a Covid e graças ao nosso Senhor Jesus nós pela segunda vez vencemos ela também. E como vocês assistiram na segunda-feira, quando eu tive que levar o meu filho lá para fazer todos os exames, nós estávamos naquela situação deplorável. Mas graças a vocês, graças a Deus e a vocês que compartilharam e juntamente comigo mostraram que não estavam satisfeitos com aquele local insalubre, para aquele local sem condições algumas de atender pessoas, nós vencemos. Na terça-feira o município, ele ouviu o nosso pedido, ele ouviu o nosso pedido de socorro, porque sim, era um pedido de socorro. E hoje eles já estão atendendo aqui, no ginásio de esporte da nossa cidade. A situação ela é outra. Esse lado que eu estou aqui é a fila para receber a alta. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou as acomodações aqui. Olha a diferença. Com bastante espaço, cadeiras para as pessoas sentarem. Ali estão aguardando provavelmente para fazer os exames. Lá no cantinho, vou mostrar para vocês. Aquele cantinho ali é para as pessoas que estão colhendo para fazer os seus exames também, para poder saber como que ficaram depois da Covid. Isso é uma vitória do povo de Nova Brasilândia. E o que eu quero dizer para vocês com isso, que juntos nós somos mais fortes. Uma andorinha só não faz verão. E não tenham medo. Diante de algum direito seu lesado, procure fazer denúncias como fizemos. E agradecemos também aqui o Ministério Público e a Defensoria do nosso município, que nos ajudaram nessa empreitada. E se você tiver qualquer direito seu lesado, faça denúncias no Ministério Público, procure a Defensoria da sua cidade, que eles estão ali para te socorrer, para te ajudar. E venha para cá. Venha para as redes sociais. Porque as redes sociais, elas têm um poder muito grande. Essa live feita na segunda-feira, ela alcançou uma proporção muito boa. Então, por isso, imediatamente foram tomadas medidas. Também agradecemos aqui ao Cadu da Rádio, que ele que fez a reportagem e encaminhou para os sites. E aí, nós tivemos poder de voz. E assim, não é só para mim. Assim é para todos nós. Diante de um direito seu lesado, como algumas pessoas falaram para mim, ah, não estou conseguindo nem entrar na rua da minha casa, eu não consigo acesso à minha casa. Você pode também fazer sua denúncia. Pode requerer, porque você paga impostos. Então, você tem direito a ter acesso. Você tem direito a ter acesso à educação, à saúde, à segurança. Você tem direito a ter iluminação pública na sua rua, se assim como está, na sua conta de luz, água e tantos outros direitos. Então, pessoal, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que compartilharam, a cada um de vocês que levaram o nosso pedido de socorro para mais longe. E juntos, nós alcançamos. Olha só. Estou aqui. Ó, o pessoal está chegando. Já está faltando cancionada. Tem cobertura, ó. Não ficamos ao relento. Tem todas as arquibancadas. Algumas pessoas, ó, para poder ficar mais afastadas, sentam nas arquibancadas. Aqui tem banheiros. Aqui tem água. Aqui tem todas as condições mínimas oferecidas para quem está doente e está procurando o seu tratamento, o seu atendimento. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, mais uma vez, à população. Obrigada por ter se juntado a essa causa. Porque juntos, nós alcançamos essa vitória em tempo recorde. A live foi na segunda. Na terça-feira, eles já estavam aqui organizando tudo. E ontem já começaram os atendimentos por aqui. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos seguir por aí. E se alguém precisar de qualquer coisa, tiver alguma dúvida de como proceder diante de alguma situação semelhante a essa, pode me procurar no direct, que eu estarei disposta a te ajudar, a te auxiliar em busca dos seus direitos. Porque, infelizmente, nós sabemos que a situação não é fácil. Em municípios pequenos, parece que ela ainda é mais complicada. Então, nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos para poder mostrar para as pessoas que nós estamos vivendo situações delicadas e desumanas como nós estávamos vivendo. Mas agora, agora é isso aqui. Mais uma vez para vocês. Lá, ao fundo, são os banheiros. Então, vou ficando por aqui e dizendo para vocês. Juntos somos mais fortes. Até mais. Tchau.